Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Henrique, sou nutricionista e aqui eu vim falar sobre papinhas, inclusive elas estão aqui do lado já. Esse vídeo aqui é o que? É uma dica de papinhas prontas, que a gente já encontra em supermercados. São, obviamente, opções saudáveis e eu trouxe isso como dica porque são papinhas orgânicas, com ingredientes orgânicos, ou seja, sim, é possível encontrar papinhas já prontas e que sejam saudáveis. E aqui esse vídeo, como eu já falei, serve como apenas dica, como algo informativo. Mas lembre-se da importância do acompanhamento profissional, acompanhamento médico, acompanhamento com nutricionista para que hajam as devidas orientações específicas de acordo com cada caso. Esse vídeo, inclusive, ele não é um vídeo patrocinado pela marca, não é um vídeo de publicidade, é apenas o que? Um profissional compartilhando informações para a população que eu julgo pertinentes de serem levadas ao público, colocando-me como se eu estivesse no outro lado. Ou seja, muitos vídeos que eu trago aqui são pensando naquilo que eu gostaria de ter, de repente, um nutricionista compartilhando comigo informações básicas para promover saúde por meio de compartilhamento de informação de qualidade. Então, dado esses recados, antes de eu continuar, eu peço que você já deixe o seu like, deixe o seu joinha aqui embaixo para mim porque isso é muito importante. E faça isso, né? Na verdade, porque isso é muito importante mesmo. Isso vai ajudar ao YouTube entender que esse conteúdo é relevante, esse conteúdo vai acabar sendo entregue e recomendado para mais pessoas. Você aí se já viu, né, essa papinha da marca, tá, gente? É da Nestlé, tá? Eu comprei aqui quatro papinhas dessa mesma marca, né? São quatro versões diferentes. Me parece que são as quatro versões que realmente existem dessa linha de orgânicos dessa marca. Futuramente, se eles lançarem, né, aí é outra história. Mas até o momento, me parece que são somente essas quatro versões. E eu comprei as quatro. E, assim, eu vou listar, tá, a lista de ingredientes de cada versão. Inclusive, né, eu vou abrir cada versão. Vou experimentar só para fazer realmente aqui uma resenha realmente completa. E bora lá! Você também pode, tá, deixar os seus comentários aqui. Primeiramente, né, também se você gostar do conteúdo, vai, comente, não se esqueça. E qualquer dúvida, comente. Porque aqui eu vou trazer informações, mas é importante que você comente também porque, às vezes, o seu comentário pode fazer com que eu traga alguma informação nova que eu não trouxe aqui e que pode ajudar também outras pessoas que vão vir chegar... Não, que vão chegar depois aqui no vídeo, vão ler os comentários também. Então, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa. Olha só! Eu vou colocar aqui o... Meu óculos, né, porque as letrinhas são pequenas. Então, não vamos forçar tanto, né, a nossa vista. Bom, essa versão que eu estou aqui em mãos é de uva e banana. Os ingredientes são banana orgânica, batata doce orgânica, uva orgânica, água, suco de limão orgânico e ácido L-ascórbico, que é a vitamina C. A grande questão, tá, gente, do orgânico aqui é que esses ingredientes, eles foram cultivados, né, e de que forma? Sem o uso de agrotóxicos, sem o uso de pesticidas. Inclusive, né, veja, pra que eu não seja muito repetitivo, teve um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre papinhas. E aí, algumas coisas, né, sobre a questão da idade, né, quando fornecer papinha pra não ser repetitivo, vai lá ver esse vídeo. Tem aqui, inclusive, algo sobre isso, né, da idade, que deve ser fornecido. Tem aqui no rótulo dizendo o seguinte, que é a partir de seis meses. Então, vai lá nesse outro vídeo que eu acredito que eu detalho mais lá. Bom, tem um cheirinho de uva, assim, no fundo. Justamente por isso, acaba tendo uma coloração mais escurinha do que as outras. As outras são colorações bem parecidas. Mas esse daqui é um pouquinho mais escurinha por conta da uva, né, por motivos óbvios. A uva roxa. E... Provavelmente, todas elas, tá, vão ter um gostinho adocicado, né, gente, por conta do sabor natural dessas frutas. Então, é gostosinho, né, eu só tô experimentando mesmo pra poder fazer a resenha completa. E, por exemplo, tá, eu estou experimentando, mas, obviamente, né, a cara desse produto é para o público infantil, mas eu que vou consumir depois disso daqui, depois que acabar aqui o vídeo, eu vou consumir, né, todas elas, né, já que eu comprei. Então, o benefício é o mesmo, né, a diferença é que eu não vou estar consumindo, né, a fruta in natura, mastigando, eu vou estar consumindo nessa consistência. Mas o benefício eu vou continuar tendo do mesmo jeito. E aí, bora lá, para o próximo, né, inclusive, né, você também que não faz parte do canal, se inscreva, tá, aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se, e do lado tem o sino, clica no sininho, tá, abre uma janelinha, selecione nessa janelinha a opção todas, porque só assim você vai receber notificação toda vez que eu postar um novo conteúdo, e para isso também você precisa que no seu celular as configurações estejam permitindo que você receba essas notificações. Essa aqui tá difícil de abrir. Abriu. Bom, essa daqui agora é de banana, mas ela tem os ingredientes banana orgânica, batata doce orgânica, água, suco de limão orgânico e ácido heliascórbico, vitamina C. E outra coisa interessante é justamente isso, né, esses ingredientes eu estou lendo justamente para reforçar aqui, não há adição de nenhum aditivo químico, sintético, artificial, nenhum conservante, algo ruim. Essa daqui... Boa também. E aí tem também, né, essa acidezinha da propriedade do limão. A coloração tá aqui, tá, mais clarinha. E vamos para a próxima. Percebam que toda vez que eu abro, né, vocês devem ter talvez já ouvido que há um barulhinho. Isso é importante, tá? Leiam o rótulo, tá? Esse produto aqui, ele tem algumas informações importantes, né, essa questão do a partir de seis meses, né, justamente porque, né, tem aqui um alertazinho, né, abre aspas. E também fala sobre essa questão, né, do porquê que tem que avaliar a tampa, né, se ela estiver já com isso daqui pra cima, não deve ser consumido, não deve comprar, né, e, portanto, ela deve estar com a tampinha abaixada e só quando você abre é que isso daqui, ó, sobe e aí faz esse barulhinho. Garantindo, portanto, que a embalagem realmente estava bem vedada, bem fechada pra evitar qualquer tipo de contaminação, né, por parte, né, do consumidor. Essa aqui é de maçã. Dá pra perceber uma diferençazinha na textura, né, também a docinha também, né, gente. Maçã é uma fruta doce, né, inclusive na própria indústria alimentícia, né, o suco de maçã, às vezes, ele é utilizado pra poder adoçar, né, alguns produtos. Então, esse daqui tem como ingredientes maçã orgânica, água, suco de limão orgânico e ácido heliascórbico, que é a vitamina C. E acho que o que tá faltando aqui, ó, deixa eu confirmar aqui, isso, as outras já estão abertas, só falta abrir essa. Essa daqui é de goiaba e banana. Pra gente fazer aqui o fechamento, né, dessa resenha. E vamos lá. Dá pra sentir a contribuição da goiaba. Me lembrou aqui, obviamente, né, não muito por acaso, o gosto, gente, de goiabada. Sabe quando a gente compra, né, aqueles doces como sobremesa de goiabada? Super me lembrou. Olha só que maravilha, né, gente, pra gente ver que até, enfim, como eu falei, né, eu vou consumir isso daqui, poderia, poderia, tá, gente, ser uma estratégia até mesmo para um público maior, né, um público adulto, enfim. Sei lá, vamos supor, tá, a pessoa não gosta de consumir goiaba, a fruta. Aqui seria uma forma dela consumir, né, ter os benefícios da goiaba, só que ela não precisaria mastigar, sabe, a goiaba. Porque, gente, tem gente de todos os tipos de relações com a comida, entendeu? Então, cada pessoa tem que ser avaliada por um profissional. Então, até mesmo a papinha pode ser utilizada como uma estratégia, lógico, né, não necessariamente por longo prazo, mas às vezes uma estratégia pontual para que a pessoa consuma. A pessoa consumar algo desse tipo, por exemplo, que eu acabei de colocar na boca e me lembrou o gosto da goiabada, poderia ser uma estratégia como sobremesa para quem adora um doce. Então, ao invés de consumir aquela goiabada com creme de leite, então, né, açúcar. Então, isso daqui poderia ser uma forma mais natural da pessoa ter essa vontade de sobremesa atendida, só que de uma forma mais natural. E, bom, essa daqui tem como ingredientes a banana orgânica, a goiaba orgânica, batata doce orgânica, água, suco de limão orgânico e o ácido heliascórbico, que é a vitamina C. Na embalagem também vem falando sobre o método de conservação, tá? Eu vou ler aqui, né, porque acho que cabe, né? Bom, o modo de conservação. Conserve o produto em temperatura ambiente antes de aberto. Lembrando também que é importante, ó, seguir, né, gente? Dar atenção ao prazo de validade que vai ter na embalagem, né? Agora, voltando à conservação. Após aberto, que é o caso de agora, né, eu não abri aqui, pronto. Depois de aberto, retire apenas a quantidade a ser utilizada. Guarde o frasco tampado com a quantidade restante em refrigerador por até 24 horas. E o modo de preparo. Certifique-se antes de abrir a tampa que o botão de segurança no centro da tampa esteja abaixado e faça ploque. Que foi aquilo que eu tinha falado, né? Que faça o ploque ao abrir. E aí pronto, o produto está pronto para o consumo. Sirva a temperatura ambiente. Ah, cada embalagem dessa aqui tem 120 gramas. É sem adição de açúcares, né? Na verdade, vai conter apenas os açúcares naturais, né, dos ingredientes, os carboidratos das frutas, enfim, da batata doce, quando tiver aqui. E o preço de cada potinho desse aqui, hoje eu comprei, né, foi R$5,99. Só para você ter aí, né, uma ideia de custo. Então, essa certificação do orgânico é uma forma de garantir ao consumidor isso, né? Olha, é uma papinha pronta, além de não ter nenhum aditivo artificial. Além disso, ingredientes usados têm essa garantia de serem ingredientes orgânicos. Então, é uma forma de trazer mais garantia para o consumidor. Lembrando, é claro que se a pessoa tiver condição de comprar os ingredientes orgânicos e fazer a papinha caseira em casa, também seria uma ótima opção. A minha sugestão é que você assista o vídeo que eu já indiquei sobre papinhas, porque lá eu dou sugestões, na verdade, orientações, né, sobre isso, né? Inclusive, né, se for fazer papinha caseira, o que é que deve ser levado em consideração e tudo mais. No mais, eu espero que você aí que gostou tenha feito as interações todas que eu pedi. Além de tudo, compartilhe esse conteúdo com alguém que possa se interessar com essas informações. E aqui na tela, já já no meio, vai aparecer uma foto minha que você pode clicar para realizar a sua inscrição no canal. Se você ainda não fez isso, faça. Muito obrigado por ter me assistido até o final. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus